A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam E a prova das que não se vê em Wagner A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam Eu creio, eu creio, eu creio sim A fé, a fé, a fé, a fé É quando a gente entra na campina e não olha pra trás Tá no deserto e sente paz A fé, a fé, a fé, a fé A fé, a fé Com 1% a gente vence as probabilidades Que sendo menos pode ser bem mais A fé, que o mundo só precisa abrir o coração Que pode muito mais do que a religião Na força do amor Vence a maldade A fé, a fé, a fé, a fé A fé, que surpreende as diretrizes da razão Que faz opostos sem entender e darem as mãos Que torna o impossível realidade A fé, a fé, a fé A fé, a fé A fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A fé, a fé, a fé, a fé É o firme fundamento das coisas que se esperam Eu creio, eu creio, eu creio sim A fé, a fé, a fé, a fé A fé, a fé É quando a gente entra na campina e não olha pra trás Tá no deserto e sente paz A fé, a fé, a fé Só ele nos dá a paz A fé, a fé É viver pela fé, né? A fé Com 1% a gente vence as probabilidades Que sendo menos, pode ser bem mais A fé Que o mundo só precisa abrir o coração Que pode muito mais do que a religião Na força do amor, cresce a maldade A fé, a fé, a fé, a fé A fé Que surpreende as diretrizes da razão Que faz opostos entenderem e darem as mãos Que torna o impossível realidade A fé, a fé, a fé, a fé A fé Que o mundo só precisa abrir o coração Que pode muito mais do que a religião Muito, muito mais Na força do amor, vence a maldade A fé, a fé, a fé, a fé A fé A fé Que surpreende as diretrizes da razão Que faz opostos entenderem e darem as mãos Que torna o impossível realidade 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 Que faz o impossível Realidade Tornam o impossível Realidade Realidade Vamos, vamos juntos na fé A fé Amém